E aí galera, beleza, estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Vanilla Oficial, fala Caligamer. Olá pessoas. É isso aí galera, nós viemos aqui no nosso extinction, aquele extinction que a gente começou, ó, já estamos sendo tacados por lá. Ah, verdinho. Nós viemos aqui no nosso extinction, ó, eu não posso pegar nada, aqui ele tá ficando, a gente tá muito pesado, a gente tá cheio de treco aqui. Vou deixar essa carne até dentro dele aqui, deixa ele comer mesmo. Sei nem quando você quer fazer coisa assim, amor. É, não, nós vamos trocar de bicho, amor. É porque nós estamos num só pra poder achar o negócio. Tem um ali galera, achamos uma paradinha legal aqui, uma gasbag verde com bolinhas rosas. Fêmea é level 20. É pra gente cruzar ela com um macho level alto, né? Bora tentar dar um tiro nela. Vamos guardar o meu bichão? Não, 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 fica com ele. Não, fica com ele pra matar o que puder, né? Deixa eu esvaziar ela aqui. É, vamos tentar domar ela assim, sem, tipo, na maneira imprudente mesmo, porque não vale a pena gastar tanto recurso nela. Ela é bonitinha, mas é level 20, é só pra coisar. Então vamos tentar coisar ela e ela vai indo atrás, a gente vai tentando congelar e dando tiro. Vai cair rápido, eu acho que é muito baixo a level dela. Não é só pra comer coruja não. Não, não é só pra não. Vamos atrás dela, amor. Vai ter que ser assim mesmo. Vou tentar esvaziar ela pra ela não ficar voando muito. Tentar congelar. Eu tô aqui com a Sandrinha, que a Sandrinha também tem um peso legal pra mim. Deixa eu tentar esvaziar ela. Aí. Deixa eu aproveitar agora que ela tá coisando. Ó, foi. Ó, dei um outro toponel. Apesar daquela parte de soprar. Aí, dei mais toponel. Tá bom. Vai ter não. Para para, Sandrinha. Vai pra lá, amor. Não buga não. Não, tá calado não, porque senão você mata ela rapidinho. Deixa eu dar um... Cuidado, mata aquelas máquinas ali, amor. Rapidão. Mata as máquinas. Vai esvaziar ela. Aí, esvaziou. Mata as máquinas, isso. Vou dar mais um toponel. Como é, Sandrinha? Pera, pera. Tava congelado ainda. Não vou, não. Me ataca, me ataca. Eu tô com um carquininho aqui, que a Kali pegou pra mim, galera, no vídeo dela. Vamos lá pra ver o vídeo dela catando os chibidinos. Também explicando sobre. Cai em cima, que é ótimo. Acertei dois daquela lá. Ela tá caindo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Aí. Você não tá congelado, não? Aí, cai, cai. Caiu, like. Deu mais, amor? Não. Acho que não. Dá uma contenção ali embaixo ali, ó. Olha lá, galera ali, ó. Tudo insano ali embaixo. Mata tudo ali. A roxona aqui, eu vi aqui também. Ô, Sandrinha, fica quieta. Não, Sandrinha, para. Não, tá de sacanagem. Para de ficar andando sozinho, pô. Tá maluco. Olha lá, ó. Tem ali um... Um guysbag... Cadê? FM, é leve 50, roxa. Azul, caneta. Caneta, azul. Olha o dodôzinho da orelhinha aí, amor. Olha o dodôzinho. Dá para não matar, dá para ficar dando uma nela aqui e ficar dando coisinha. Nossa, tá cheio de ovo aqui, pega. Tá cheio? Bora botar um... Vou botar kibble nessa guysbag aqui. Deixa eu calcular aqui no dodôdex, galera. Quanto que vai se eu for domar na kibble? Porque essa bicha é meio demorada mesmo, level baixo. Eu não tô a fim de ficar muito tempo assim, paradão, porque até porque ela pode tomar dano. Já quero pegar... Se eu tiver o som do jogo cortando, é porque eu tô clicando na outra tela. Tá, deixa eu ver aqui. É, guysbag. Deixa eu calcular o time dela, quanto que vai ser. 4x, isso que a gente tá agora, né? 4x. Guysbag é level 20. Calcular. Eu sei que ainda dá para domar um... Ó, 4 kibble, pô. Vamos domar na kibble, mano? Só 4? Se for na major battle, vai ser 48. Uma hora, mano. É melhor na kibble. Tá, bota a kibble. Vou na kibble. Ó o pinteiro verde aqui. Eu não sou fã de pinteiro não, galera. Mas eu até gosto, tá ligado? Se for bonitão e bom. Olha esse. Level 10. Não quero... Caraca, a pata dele é amarela. Ele é maneirão. Mas eu gostei mais dessa kibble. Tem um track aqui meio... Essa é linda. É muito maneiro essa kibble. Vou jogar uma bicha aqui também, que eu vou limpar a galera se vir para cima. Qualquer coisa que encostar aqui. A gente mete uma porrada. Ó, o tempo inteiro o corpo está ali. Né? Eu estou pegando o ovo aqui do bichinho. Eu não compro tu não, mas ele vai morrer assim não. Está pegando o ovo do dodôzinho para a gente abrir. Aí sim. Está ficando calor. O Shink tinha muito calor, né? O Shink tinha bastante calor. Eu vou guardar a Sandrinha. Estou com calor. Estou tomando dano de calor. Acho melhor tirar a roupa, né? Eu estou de fleck. O fleck é muito ruim para isso. Agora eu estou com sede também. Regenera a minha vida aqui. Regenera a minha também, amor. Ah, eu tenho a minha. Monta aqui na minha, ué. Vai jogar a tua para cá. Monta aqui. Nossa, Andrinha. E regenera. Vai regenerar sozinho que eu já enchi a minha fome. Vai descer de novo. A gente está a vida aí. Aqui no Shink tinha a gente vivia pelado, né? Meu Deus, aqui é muito calor. Não comeu nenhuma ainda, galera. Está vendo? Mesmo ela level baixa, ela demora no mar. E é tipo, essa daqui já tem uma gasbagzinha com cor da hora, né? E aí a gente pega um macho level altão. Só para, né? O macho level alto, deixa eu calcular aqui. Uma gasbag de 150. Está demorando... Está levando... Deve ser 13 quibus o chuto eu. 7 quibus só, mano. Está muito de boa, velho. 150, 7 quibus. Nossa, deixa eu calcular até de novo. É isso mesmo. Está falando que leva 45 minutos. Essa daqui está falando que vai levar... 25 minutos. Vamos esperar aqui essa gasbag levantar. A gente vai ficar aqui protegendo ela e vendo o negócio. Ver se está no narcóticozinho também. Porque ela é muito level baixa. Então, é level muito baixo. Então, tem pouco topou. Então, ela tem que dar um narcóticozinho só para coisar. Eu acho que eu não vou gastar narcótico com ela, não. Está com a Kali. A gente vai soltar uma Tereza aqui. Que a Kali trouxe a Tereza. A gente pega uma fruta e vai manter ela na frutinha Narcoberry, né, amor? Melhor. Sim. Acho que a gente nem consegue construir nada para proteger ela. Porque tem um gate de alguém aqui perto, do lado. Tá vendo? Nirvana. Deve ser BR. Até. Se quer que bata o nome assim inteirinho. Hoje, o gringão fica só quadradinho, quadradinho. É isso aí. Vamos esperar ela levantar. Olha aqui, galera. Eu peguei alguns Bunny Egg. Você pega desses Dodos que ficam aqui andando, está vendo? Ah, não dá para botar por causa da fundação inimiga, né? Tem que botar lá para cima. Esses Dodos que ficam andando, está vendo? Eles dropam coisa. É o... Como é que é o nome? Aqui, olha. Bunny Dodô. Tem o Bunny Dodô e tem o Bunny Overhaptor. Você... Do Overhaptor vem os docinhos. Que dá bônus de speed, um monte de coisa. É muito bom aquele lá. Aquele Doverhaptor é muito melhor. Até com esse daqui. Aqui pode, olha. Vou botar na barra aqui. Vai. Por que que não... Assim não vai. Beleza. Agora vamos... Cracked. Nada. Olha. Shib e Doidicross. Legal. Cracked. Olha que barulhinho gostoso. Caraca. Shib Rex. Já tem a vontade de comer uns sucrilhos. Olha isso. Já tem, já. Quentrossauro. Isso e Doiso. Cara, tô com sorte. Eu abri sete bagulhinhos. Eu peguei três Shib, mô. Quentrossauro. Rex. E... Doidicross. Eu tô usando o Carquino. Já tô upando. Tá level quase dois. Tá vendo aqui? Isso aqui você equipa. Isso é um Shib Dino. Shib Dino. Você equipa ele aqui no... No offhand, né? Na mão do escudo. E... Ele ganha no máximo de... Até cinco levels. Ele tá dizendo dois. Porque eu não peguei mais ainda. Quando ele chegar no dois, vai aparecer três ou quatro ou cinco. E vai até cinco. Isso aqui são levels máximos que você ganha. É máximo. Level máximo. Não é level... Você vai ao país e você vai ganhar o level. Você vai habilitar levels máximos. Como se você matasse um boss. Habilita quinze levels. Dependendo do boss e tudo mais. É isso. Você vai... Desbloquear o level máximo. Então, é muito importante ser isso daqui. O level máximo, hoje em dia, do Ark é level cento e cinquenta e cinco. Você consegue. Até a Genesis, era cento e quarenta. Era cento e quarenta. Era cento e trinta e cinco com os bosses. Até a DLC Extinction. E depois, mais cinco do Shib. Cento e quarenta. E depois, mais do Genesis. Cento e quarenta e cinco agora. Ó, a Gasbag já comeu duas quibos. Pode comer um pouco. Qual você falou que queria? O Shib Baryonyx ou o Basilico? É... Basilisco. Veio agora de novo. Basilisco. Acho que é novo. Eu acho que é novo. Mais uma coisa. Olha o calor, galera. Daqui. Sessenta e sete graus. Sessenta e sete. A gente saiu de um lugar que tinha menos três e menos quinze. Agora tem que estar sessenta e sete. Eu morri, velho. Vou pegar uma doença. Ó, comeu três quibos. Só mais uma. Agora a gente dá uma nossa bonitinha aqui. A mudinha. O nome da minha outra era a mudinha que morreu. Ó, vai dar uma agora, hein, galera. Quatro mil cento e dezessete. Quatro mil cento e quinze. Quatro mil cento e quatorze. Ela come. Vou comer a última quibos. Ó, quinze. Quatorze. Treze. Vai agora. Ó. Doze. Caraca, não quer comer, não. Dez. Caraca, será que... Tá diferente. Será que ela vai até certinho? Quatro e cem. Vai sair de fome? Geralmente eles comem no quinze. Vamos ver. Faltando quinze. Tô morrendo. Mas vou subir na... Na bichinha agora ali e vou me curar. Morrendo de calor. Eu me curiei uns dois, três vezes ali. Toma, dou mal. É, como eu consigo. Tá, vambora. Uma coisa aqui que a gente ainda vai fazer um drop. Eu acho que eu tenho uns drops caírem aqui, ó. Ah, já se encheu todinha. Maneiro. Deixa ela aqui. Ó a cordela. Deixa eu dar um carro pra vocês verem. Olha que legal. Bolinhas rosas e verdes. Olha que maneiro. Essa é uma gasbag. Deixa eu guardar ela. Essa aqui vai ser uma das gasbag fêmeas de barriga de aluguel. De cruza. Né? De cor também, né? Que ela é linda demais, essa gasbaguinha. Deixa eu montar aqui pra curar. Deixa eu montar. Vai. Olha o carquinho onde fica. Na cabeça da... Da boneca. Vou pôr a minha carninha. Deixa eu guardar os bichos pra gente ir embora. E nós vamos fazer um drop ali agora que eu preciso de... Essas coisas ali na Terezinha não faz mal dropar. É só fruta. Eu trouxe a Terezinha pra isso mesmo. Porque quando a gente for domar o Dino, ele não fica gastando narcótico à toa de nível baixo. Porque a gente pretende domar Dinos por cor também, né? Deixa eu guardar minha cruz também. E eu trouxe... Eu tava com o Crazy Jump. Só que a da Kali, que tá upado, é macho. Então eu trouxe a magenta porque faz par. Faz casal, né? Então nós temos o Imprint mais o Mate Boosted. Vai. Plagou, mano? Deu save, eu acho, né? Mas vamos ver se a gente acha um drop agora, galera. Aí a gente volta quando achar. Eu acho que tem porque eu escutei dois caí até quando a gente tava domando a mudinha aqui. Galera, achei o Managarm com a cor que eu gosto, hein? Azul 53, velho. Número do azul. Matar esse bicho. Tem que cuidar pra não matar ele. Eu vou domar ele aqui mesmo, tipo, sem trap, sem nada. É muito baixo. Podia pegar a coruja, né? Pega a coruja. Joga com a coruja aí. Fica parada com o Managarm tacando. Vou domar ele aqui mesmo, velho. Atira nele, vai. Atira nele. Não faz mal tirar a efetividade não, vai. É só pela cor. Ah, já tô com metade a vida o bicho. Me pegou aqui. Me dá pouco dano. Vem pra cima. Calma, calma, calma. Tá correndo. Pulou, pulou. Vai vir de novo, vem de novo. Tá correndo não. Pera, pera. Eu vou atrás dele. Ele derruba rápido. Aí, vamos ver com a coruja. Vai pra perto dele, mano. Cuidado pra você não bater nele, mano. Cadê? Aqui, aqui. Tá aqui na base do cara, travado aqui. Trancou. Corre aqui, amor. Corre aqui, corre aqui. Isso. Mentira comigo, vai. Pô, eu tô torrado pra caramba. Puta merda. Lagou, foi tudo, cara. Muito legal isso. Ele tá travadão. Não, não. Não é bugadão. Puta merda, cara. Correu de novo. Tá alagando demais essa boca. Tá alagando muito. Era pra me dar um cheiro nele agora, galera. Só que deu uns lags cabulosos, vocês viram ali. Pera, pera. Ih, o tirano, amor. Vem cá, rápido. Tá por aqui. Tá escutando o barulho? Cuidado, cuidado, cuidado. Toma na garma ali. Trava ou não? O lag, ele já tava muito na frente, eu acho. Matou o tirano? Amor, te dar o dom. Não tô achando ele, não. Calma, calma. Cadê ele? Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá doidão, velho. Não adianta tentar atrapalhar ele, que a gente já matou vários managarmes level baixo assim, tentando atrapalhar. Tem que derrubar logo. A gente consegue derrubar ele rápido, da gente. Não, consegui. Não, não quero demorar, brinado. Aí, caiu. Aleluia. E no lugar bom, hein? Vem cá, bom, rápido. Putz, matei o managarmes 145. Não faz mal, não. Quer subir o managarmes 145? Sim, cara é colorido. Vai, deixa eu montar, Amor. Não adianta. Ele trapou num... Meio que trapou embaixo de um portão que tem aqui no cara. Eu sei, tá vendo? Tá vendo? Vou botar aqui, boneiro. Nela, sei lá. É fêmea? Não dá pra curar, não? É fêmea. Não, não dá mais. A colorida não cura mais bichos não tamados. Ela foi nerfada no último período. Olha aí, galera. Conseguimos o nosso bicho. Na cor azul 43. Azul 53. Olha, já tá bom. Meu Deus, vai comer a minha mão quebrou toda. Meu Deus, só... Só... Comer uma mão. Filho. Quase que eu tinha. Vamos lá, beleza. Vou chegar a dar logo. Mas valeu a pena, valeu a pena. Eu... Não tô triste, não. Verde... E... Verde... Azinha ciano. E azul em cima. Esse aqui... Esse aqui, galera, já tem a cor do meu managarm do... Deixa eu jogar de novo pra gente ver direito, né? Fica... Deixa eu crerando aí, mano. Pra ninguém matar ela. Pra ninguém matar ela, né? Ela ainda é fêmea. Vai ser facinho de juntar os status e pegar essa cor com nós. Essa... Ó, o chifre dele ainda é ciano em cima, hein? No meio, ó. É esse daqui, ó. Ó, ciano. Ó, ciano. Eu não lembro o número das áreas. Mas é ciano. Aqui também é a mesma área. Essa área daqui, ó. Que tá ciano aqui. É a mesma área dessa daqui. E o... O arranhadinho do chifre. É o mesmo. A mesma área. É... Azul 53. Bom, guarda ela aqui. Não, já era assim. Azul 53 em cima. Ó. Azul 53. Se a gente conseguir o chifre vermelho, ele vai ficar igual o nosso managarm do... Que a gente tem genética full lá no outro servidor privado nosso. Vai ficar muito show. Conseguimos uma das coisas. Agora a gente precisa achar o managarm com o chifre vermelho. Imagina, se a gente acha. Eu não sei se tem vermelho nesse evento. Eu tenho que ver de novo o patch notes lá. Mas é isso aí. Nesse vídeo aqui nós tomamos um... Dois bichos level baixos, né? E a gente achou um drop. Só que ele já tava com dois gigas em cima, assim, de uns caras aí já fazendo. Já começando a fazer. Os caras tinham acabado de chegar, velho. No drop, né, meu? Tava... Tava, tipo, tocando a música pra começar. Aí eu não achei outro e viemos pro gelo pra poder procurar managarm. Coruja. Coruja. Coruja colorida. Aqui em cima. Coruja colorida. Coruja colorida não. Que cor? Ah, é verde e tem uma roxa. Tem duas, tem duas. Caraca, eu gostei desse aqui, hein. Gostei desse aqui. Nossa, vai morrer. Calma, calma, calma. Filmei 85. Calma, calma. Matei. Não teve jeito, não. Eu tentei matar o bicho aqui, mas... Aquela ali é quase a mesma cor. Mas é feia pra caramba embaixo, hein. Ah, não quero não. Muito feia. Ah, aquela ali eu achei até bonita. A outra de trás. Só que também era muito colorida. O que leva é isso? 85? É, bicho é cara. Dá pra achar outros melhores, tá ligado? Ela tá muito colorida também. Mas eu ia pegar, tá ligado? Que era baixinha, ela come tipo... E doma rápido esses bichos, galera. Não doma tão rápido quanto o managama, que é um bicho que fica com fome o tempo todo. Mesmo porque o filhote que nasce pode ser que não nasce nem com todas as partes dela. Pode ser que só nasce com a ponta da asa rosa e branca. Eu quero a parte de cima azul, velho. É isso que eu quero. Mas é isso aí, galera. No próximo vídeo talvez a gente volte domando mais alguma coisa que a gente achar aqui. Ou a gente também... Eu quero fazer um drop porque eu quero pegar aqueles cryopods que dá no drop. Dá muito cryopods de graça, galera. E ficar craftando cryopods é sacanagem. Já que dá de graça nos drops assim, nos OSD, né? Nesses coisas que caem do céu, vocês sabem. Então a gente vai tentar achar um azul ou até vermelho a gente consegue fazer. Agora roxo nem dá. A gente vai tentar fazer em casal com esses managamas aqui tunados. Com muita genética, né? Acho que dá pra fazer de boa. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Vanilla Oficial. Olha o falou e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.